Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal CNBB se pronuncia diante tamanho horrendo caso do aborto da criança que tinha 5 meses. A pergunta foi a seguinte, por que não foi permitido este bebê viver? Foi feito por Dom Ricardo Orpes. E ele na carta, questiona o por que não deixaram esta vida viver? Abre aspas, por que não foi permitido este bebê viver? Que erro ele cometeu? Qual foi o seu crime? Por que uma condenação tão rápida, sem um processo justo e fora da ilegalidade? Por que o desprezo a tantas outras possibilidades de possíveis soluções em prol da vida? Foram muitos envolvidos, mas o silêncio e omissão dos órgãos institucionais, que tem a prerrogativa de defender a vida, se entregaram as manobras de quem defende a morte de inocentes. Por que? É uma história que precisa ser esclarecida, ele diz. É um processo que precisa ser desvendado. Duas crianças que poderiam viver. Teve laudo técnico a favor da vida, teve suporte profissional a favor da vida, teve hospital disposto a cuidar até o fim da gestação, tiveram todas as condições de salvar as duas vidas, mas, de repente, uma transferência de um estado para o outro e toda uma mobilização para que o aborto fosse realizado, nas mãos de quem ficou a tutela dessa menina, quem decidiu tudo por ela? Fecha aspas. O bispo deixa claro como se deu esse caso horrendo, essa crueldade, real crueldade contra a vida, essa criança contra a vida, que infelizmente está sendo cada vez mais normativo isso de aborto, de decidirem por aborto e pronto. Ele deixa claro também na carta que as pessoas viés, uma obsessão de apresentar essa saída, que é a única saída de burlar leis para alcançar esse objetivo do assassinato. Em uma parte da carta, ele diz, se não somos capazes nem de defender a nossa própria espécie, que tipo de humano estamos nos tornando? Realmente, a humanidade está caminhando por um fim trágico. Nós não temos amor nem às crianças. Estamos negando a nossa própria humanidade. A violência do estupro e do abuso sexual é infame e horrenda, mas a violência do aborto provocado em um ser inocente sem defesa é tão terrível quanto. E as pessoas vivem a rechaçar os bispos por causa disso, os religiosos nos tachando de várias coisas, dizendo que somos os que não estamos vendo pela vida da menina. Exatamente errado isso. Nós queremos as duas vidas. O bebê que estava em seu ventre, de cinco meses, cinco meses, merecia viver. Ele foi condenado à morte, de uma forma covarde e cruel. O bispo encerra fazendo uma prece por todas as crianças que gostariam de nascer, brincar, chorar e viver, mas foram assassinadas antes de nascer. Esperamos explicações e respostas sobre o caso. Chega de violência. Não aborto. Escolhe, pois, a vida. Assim encerrou Dom Ricardo Orpes. E este será o nosso clamor também. Façamos um terço pela vida. Dia 22, do 8, sábado, frente à Catedral da Sé. Deixarei as maiores informações nos comentários. Será às seis horas da tarde. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe, percamos o seu fim. Gói, Deus abençoe a todos. A FOREFES. CADEcmada. Amém.